Chega de saudade, gruść вышla. Cześć. Não sai de mim, não sai Vai se levantar, se levantar Que coisa linda, que coisa louca Pois sabe, os bichinhos saem a calma Porque os bichinhos esquentarem na sua boca Entre os meus braços, os abraços, o sonho Deixem o lugar de abraços Aperta-se com água assim, galava assim Abraça os dedos de carinho, eu sei que é Que é pra acabar com esse negócio de mim Onde eu te vi Onde eu te vi Onde eu te vi Onde eu te vi Amém. 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 Amém.